Oi gente, sou Rosane Vital, aqui do Rosane Vital, e estou aqui para tentar fazer para vocês a primeira parte desse super react. É um react, não é nenhum re-react, é e não é, mas é mais um react, porque se eu não me engano, acho que esse é um dos shows do Legião Urbana que eu nunca cheguei a assistir, eu e toda. Aqui em casa tem até um DVD, que tem vários clipes de bandas de rock, inclusive, clipes deles, performances ao vivo deles, e um ou outro é desse show aí, mas eu mesmo nunca assisti todo esse show. Vamos lá, Legião Urbana Acústico MTV. Vamos lá dar play. A gente decidiu fazer o seguinte... Bom, começou o vídeo, eu já estou falando, me interrompendo, falando por cima dele, quase isso. O Renato Rousse é só um dos muitos ídolos meus que, tipo, faleceu ou antes de eu nascer, ou tipo, quando eu era muito pequena, assim, né? Ele faleceu lá para... foi na década de 90, né? Foi em 96, foi em 95, foi uma coisa assim. Vou tocar uma música de cada disco, uma música do disco novo, e depois a gente tem umas surpresas para vocês. Foi uma música foda, irritou mesmo. Há um dos muitos artistas que faleceram cedo demais. Um, dois, três, e... A violência é tão fascinante, e nossas vidas são tão normais. Você passa de noite, sempre vê, apartamentos acesos, tudo parece ser tão real. Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir, alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente. Já estou cheio de me sentir vazio. Gostei, viu? Essa música dele é uma das que eu não lembro muito bem. Por isso que eu nem tô, assim, ter agido tanto, não tô cantando, não tô... Realmente eu não conheço bem ela. Porque tem alguns discos deles que, tipo, eu não conheço muitas músicas, né? Tem algumas que realmente eu não lembro, assim, e tal. Não sei desse trecho, assim... Não só desse trecho, mas foi talvez o que mais me chamou a atenção até agora. Já estou cheio de me sentir vazio. Gostei bem interessante, viu? Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê Essa justiça desafinada É tão humana e tão errada Nós assistimos televisão também Qual é a diferença Não estatize meus sentimentos Pra ser o governo O meu estado É independente Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Porque tu sabe Ninguém quer mais saber Tem algumas palavras, frases que Até um certo ponto Lá, por alguma razão De certa forma É simples, são simples Mas que dependendo Do contexto Pra que tipo de situação Que você tá usando elas ali Fica muito legal, assim Fica bem bacana mesmo Gostei, viu? Aliás Aliás É uma das muitas bandas Que tipo Se eu não me engano As músicas deles Tipo, são deles mesmos Eles que fazem as músicas Não sei se o Renato Russo é o que Não lembro agora se o Renato Russo era o que mais Como é que fala? Compusera? Eu sempre confundo Como é que fala o nome Compô e No passado, assim Mas assim Não tô desmerecendo Esses artistas Tem artistas que tipo Não compõem todas as suas músicas Ou então Nem compõe Nenhuma das que canta Não tô desmerecendo Pelo contrário Também Tem muitos que tipo Que não é de ficar compondo músicas Mas tipo Que eu admiro muito Porque canta bastante Que toca muito E tal Não sei o que Mas tipo Cara Quando Além do cara Cantar muito Tocar muito E às vezes até É um cara De um cara Que realmente Também dança Tem uma coreografia Tem toda uma performance Mas O cara também Realmente faz as músicas É ele que escreve as letras Que cria os arranjos E não sei o Cara Tipo De certa forma Acabado, né Acrescentando muito A pessoa Assim Como artista Afinal Amar ao próximo É tão demodê Eu ia cantar assim Nós assistimos a MTV também Mas eu pensei assim Pô, eu posso me enrolar E vai pegar mal Agora a música mais difícil De todas Portanto Gente, a voz dele é tão linda Não vou falar que era É tão linda É porque o cara faleceu Infelizmente não está mais aqui Entre nós Que tipo Pra mim é assim A pessoa morreu, né Porque não está mais nessa terra aqui Não está aqui entre os vivos E tal, né Que eu vou Me referir a ele ou a ela Sempre no passado Talvez Em uma situação ou outra Eu vou realmente Ah, era Fazia Não sei o que Mas em outras coisas Ainda mais se for pra realmente Exaltar Elogiar bastante A pessoa Numa coisa que fazia Cara, eu não vou pegar Geralmente eu vou pegar E vou falar mesmo Ah, ele é Ele é incrível Ele é um ótimo cantor Ele é isso Ele não sei o que E assim Resumindo Né Aquilo que repetindo O que eu falei Agora A voz dele é muito linda Assim Tipo Bens a Deus Tanto ele Não só cantando Mas só ele tá ali Falando alguma coisa Assim Se comunicando Tipo É lindo O timbre de voz dele Gravar 20 vezes Mas né Deve Tenho bastante paciência Eu admiro muito ele Eu nunca sei ler Toda essa música Mas a gente achou Que é uma música especial Então a gente vai Tornar essa música Ai que o André É o André Frateschi Né Cara, eu não sei Se ainda tá na banda Ai Que ele tinha Assumido os vocais Não foi Do Legião Urbana E canta muito bem Também Não é Acho que ainda não canta Tão bem Quanto o Renato Rosso Mas eu acho Que ele também Tem uma ótima voz Ele se apresenta Muito bem Ele tem uma presença Muito legal de palco Também Né E é ator Ele é ator Compositor Acho que é Compositor Eu não lembro se ele é Mas ele é artista Em diversos sentidos Assim E é incrível também O André Frateschi E eu lembro que ele ganhou O André Frateschi Ganhou aquela Primeira temporada Daquele programa Que tinha na Globo Acho que é Popstar E eu torcia pra ele Eu torcia pra ele E tinha mais uma Dois vezes Que eu torcia muito também Mas cara Fiquei muito feliz De ter ganhado Né E de vez em quando Cantava umas músicas De energia urbana Lá no programa Bom demais Tornhei Com o Arranjo Que virou Uma coisa Tipo assim O fato Criaco Essa chama índios Tornhei E aí Amém. 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 Tem muitas bandas de rock assim que... Quem me der ao menos uma vez... Uma mais bela tribo... Dos mais belos índios... Não ser atacado por ser inocente... Eu quis o perigo e até sangrei sozinho... Entenda... Assim podia trazer você de volta pra mim... Quando descobri que é sempre só você... Que me entende do início ao fim... É só você que tem a cura pro meu vício... De insistir nessa saudade que eu sinto... De tudo que eu ainda não vi... Nos deram espelhos... Vimos um mundo doente... Tentei chorar... E não consegui... Ajuda-o quem não toque... Ao invés de momentos com o vício... Quero evitar, nem se não me deram... Tejá-o quem está nem me deram... Tentei chorar... Tentei chorar... Vocês são tão bonzinhos, eu errei pra caramba Errou, errou pra caramba Agora uma pra animar Vou voltar Eu disse isso mesmo É impressionante como as músicas continuam a ter uma certa relevância Mesmo assim, essa agora que a gente vai fazer A gente escreveu há quase oito anos atrás Não, é, foi há quase seis anos atrás Ok É impressionante Menino branco, quer que você faça aqui Subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Que você não me deixe em paz E você não me deixe em paz Nesses 20 anos nenhum foi feito pra vir E agora você quer que eu fique assim, igual a você É mesmo que pouco vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes Quanto tempo te ensina de adolescente Como é que você se sente? Como é que você se sente? E você não me deixe em paz 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 É mesmo que não me deixe em paz Um retrato do país Mas queimaram o fio Queimaram o fio Enquanto isso na enfermaria Todos os doentes estão cantando Excessos populares Excessos populares Excessos populares Excessos populares Excessos populares Excessos populares Eu sei, mas é muito mais intenso tocar para pessoas que estão próximas e tocar com violão. Na hora da enfermaria ficou uma coisa cinza, me lembrei de uma opção de coisas que estão acontecendo, não se esqueçam sempre, crianças, safe sex or no sex at all, sexo seguro, pode fazer tudo, quando seja o camisinho, isso é importante de lembrar. Tão espontâneo, né, seria simpático, é... Ai, não! Será que o meu nome é uma das que eu mais... Eu esqueci do nome dela, mas vai aparecer, né, geralmente é caralho. Ai, meu Deus, pode simpático, sabe o que aconteceu, gente, é uma das primeiras que eu conheço em deles. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Espera aí, eu vi uma que eu sei, mas isso é aquelas que eu não conheço tanto. Dorme agora É só o vento lá fora Quero um colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo É uma das primeiras músicas que eu conheci deles Acho que não é nem uma das mais antigas, né? Tipo, acho que não é nem um se bobear nenhuma Não é um dos primeiros discos, eu acho Mas foi um dos primeiros que eu conheci E gostei muito dela de cara, assim, é uma das que eu mais gosto deles Estão meus filhos que tomam conta de mim Tomou por essa voz que tá rolando aqui Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua, não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meu pai Eu moro em qualquer lugar mais Sou que, como se não houvesse amanhã Ou-oo-oo-o-oh Ou-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Porque se você parar pra pensar, na verdade não há, sou a gota d'água, sou um grão de areia, você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser, quando você crescer. Gente, eu acho que vou encerrar essa primeira parte por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like, se não forem inscritos aqui no meu canal, por favor, se inscrevam aqui no meu canalzinho, ative o sininho das notificações pra não perder nada que eu mando aqui pra vocês, comente aqui embaixo, compartilhe, beijos, tchau e até o próximo vídeo.